Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta sexta-feira está no ar. Os criminosos têm desafiado a polícia na área do conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. Dessa vez, um acusado de assalto e envolvimento com o tráfico foi preso. Bem cedo, a polícia já estava no conjunto. Foi preciso entrar em pelo menos três apartamentos, como mostram essas imagens, feitas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Adeildo Costa Ribeiro, de 36 anos, foi preso com munições. Após a investigação, nós representamos no juízo da 4ª Vecute pelo pedido de busca e apreensão em três residências que ele transitava e conseguimos lograr êxito. Ele foi encontrado lá com munição de uso permitido. Ele é conhecido como Bola. Também é suspeito de expulsar moradores dos apartamentos para que traficantes se instalassem. Além disso, também é acusado de assaltar uma loja de eletrodomésticos no Alvorada. Ele e uma mulher que ainda não foi presa se passaram por clientes. Até agora foi identificado esse, que nós temos as imagens, mas ele já falou que já participou de outros roubos. Então nós já identificamos ele nesse e estamos identificando a comparsa dele. Ele também assaltava passageiros nas paradas de ônibus da Zona Norte, segundo a polícia. Para os policiais, ele faz parte de um grupo criminoso que atua na área do Viver Melhor. As ações foram reforçadas no Carnaval, na área do Viver Melhor. Mas a onda de violência tem sido tão grande que vai ser preciso mudar as estratégias de policiamento. O resultado da prisão do Bola é o resultado justamente dessa operação que a gente vem fazendo no Viver Melhor. A polícia civil já pediu à Secretaria de Habitação para que devolva aos donos os apartamentos usados pelos grupos de traficantes. Em Manaus, as altas temperaturas são comuns, principalmente nessa época do ano. Por isso, especialistas discutiram hoje estratégias para a arborização da cidade. O encontro foi no Parque do Mindu. Cid é botânico e pesquisador do IMPA e defende uma cidade mais arborizada com espécies nativas. Quando você começa a ver que existem na Amazônia espécies cínicas muito bonitas, que poderiam ser utilizadas também na ornamentação da cidade, porque elas são endêmicas da Amazônia. Só tem aqui, não tem em outro lugar. Ele foi um dos palestrantes do 17º encontro de secretários do meio ambiente da região norte. A intenção do encontro foi trocar informações. Observar o que cada capital da região norte faz de bom quanto à arborização. A intenção aqui em Manaus é implantar projetos iguais ou semelhantes aos desses lugares, com uma ressalva, desde que tragam os mesmos benefícios. Manaus já deu início com os projetos Arboriza e Ornamenta Manaus, inclusive inspirado na arborização em Boa Vista, Roraima. Manaus não só trouxe a experiência de Boa Vista com ornamentação, a experiência de Belém com o trabalho das quedas das árvores, que lá tem mangueiras centenárias, mas também a gente está passando a experiência da arborização que foi feita nos últimos dois anos. É fato que a cidade ainda precisa ser mais arborizada. Manaus tem menos árvores na área urbana do que se imagina. Essa é a impressão de quem vem de outro estado para cá. Acho que a região sul tem bons exemplos, Porto Alegre era até pouco tempo considerada uma das cidades, uma das capitais mais arborizadas do Brasil. E eu acho que o que é mais interessante é que estão buscando experiências que funcionarem em outras cidades e adaptando para suas próprias realidades. Na próxima quarta-feira, dia 7, Manaus recebe o Rio Branco do Acre no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde na Arena da Amazônia. O problema é que a partida corre o risco de ficar sem a presença de público, pois o estádio está sem os laudos técnicos e tem prazo até hoje para apresentar a CBF. A secretária de Esportes do Estado, Janaína Chagas, garantiu que o órgão trabalha para conseguir os laudos técnicos da Arena da Amazônia e garante ter as liberações com algumas restrições para esses jogos. A CBF informou que se não houver a apresentação dos laudos, a partida entre Manaus e Rio Branco será com portões fechados. E quem usa a Vila Olímpica de Manaus tem reclamado da falta de estrutura por lá. O Tapume está aqui faz tempo, logo na entrada da Vila Olímpica, do lado direito. Cenário nada agradável. A situação piora com os buracos. Quem caminha por aqui precisa dobrar os cuidados. Durante a noite, mais ainda. José costuma vir à Vila Olímpica com os amigos. Ele faz parte de um grupo de corredores e denuncia a falta de estrutura. Só podemos treinar à noite, mas a gente encontra nessa situação a falta de iluminação, buracos na pista, a pista que eu me refiro, exatamente na pista de asfalto. Além disso, José diz que falta segurança. O Matagal cresce e esconde criminosos. Ele teme ser assaltado. Falta de segurança. Se você observar agora, tem bastante lixo. Quer dizer, tudo isso são obstáculos que não deixam a gente à vontade para treinar. Ainda mais você ver esse beiradão desse rio, a poluição existente. Além do lixo, do mato alto, a piscina continua fechada. A obra do parque aquático deveria ter acabado na segunda quinzena de fevereiro. Assim que ela terminar, a piscina que foi usada nos Jogos Olímpicos e doada ao Amazonas deve chegar. O Estado vai gastar 274 mil reais para transportar a piscina olímpica. Alunos de escolas públicas aqui da capital intensificam as aulas de língua portuguesa. É para participar do concurso internacional de redação de cartas dos Correios. Boa leitura e uma boa escrita viraram rotina para esses meninos e meninas. A língua portuguesa nessa escola estadual vai além da sala de aula. Os estudantes se desafiam nos concursos e recebem aulas de reforço. A nossa escola é uma escola bilíngue, então esse aluno para aprender essa segunda língua, ele precisa conhecer a sua língua materna. Então o ensino da língua portuguesa é primordial para todos os alunos que pretendem também aprender uma nova língua. É, a teoria e prática da língua portuguesa tem dado certo mesmo. Esse colégio reúne vários títulos. Só em qualidade de ensino, são mais de 20 troféus. O mais recente foi o concurso Rede de Letras. Nós temos por dois anos seguidos alunos medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. Nós somos a escola estadual que mais aprova projetos científicos na FAPEAM. Nós temos um interesse muito grande dos nossos professores em fazer com que o mundo dos nossos alunos seja diferente. Laura Júlia, por exemplo, admite. Tem muita afinidade com as letras. Ela foi uma das alunas que ganharam prêmios. É, eu sempre gostei bastante da língua portuguesa, porque é a área que eu me identifico. E também eu gosto muito, porque tem todas aquelas regras, eu acho muito legal. Um dos desafios da escola este ano é o concurso Internacional de Cartas dos Correios. Um grupo de 20 estudantes já se prepara para isso. E a expectativa é das melhores. Eu procuro muito estudar em casa, procuro muito ler, procuro muito pesquisar sobre o conteúdo, que é o tema da redação, né? E os professores aqui só dão o suporte necessário. O concurso Internacional de Cartas dos Correios é realizado todos os anos. Crianças e adolescentes de até 15 anos de idade que estudam em escolas públicas e particulares podem participar. A intenção é incentivar a criatividade e melhorar o conhecimento linguístico. Então ele vai de 700 reais até 10 mil reais. Vai depender da colocação e da fase que ele for selecionado. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de março. O resultado será divulgado no dia 2 de maio. Mais informações pelo telefone 3621-8410 ou pelo site dos Correios. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Boletim Tempo